Música Superior Tribunal de Justiça nega pagamento de pensão alimentícia após o término de união homoafetiva. Os ministros da terceira turma, por unanimidade, dispensaram uma mulher da obrigação de pagar pensão alimentícia para a ex-companheira. Os ministros entenderam que o pagamento, feito por um ano e meio desde o fim da união homoafetiva, durou tempo suficiente para que a ex-companheira pudesse se restabelecer financeiramente. Esta advogada explica que quando a pensão determinada passa a ser indevida, há formas de pedir uma revisão. Se eu conseguir comprovar que eu perdi o meu poder aquisitivo, o meu poder financeiro, eu posso entrar com uma ação de modificação de pensão alimentícia. Ou para reduzir ou para me exonerar desse pagamento. E aí eu também, se a pessoa, eu comprovar que quem estava recebendo o alimento também se inseriu no mercado, ou se qualificou, ou está inserida no mercado de trabalho, também eu posso pedir a minha exoneração face a pessoa ter já entrado no mercado de trabalho. O casal manteve a união estável durante 11 anos e uma decisão judicial determinou o pagamento de 10% da remuneração da mulher para a ex-companheira durante 3 anos. Depois, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que a beneficiada era jovem e capaz profissionalmente de se manter. E por isso, não precisava mais receber a pensão. A mulher que recebia os alimentos recorreu ao STJ, alegando estar desempregada e morando de favor na casa de amigos. Mas a relatora ministra Nancy Andrigue não aceitou o argumento. Ela destacou que a mulher que foi beneficiada pela pensão é uma pessoa saudável com condições de exercer a sua profissão. Por isso, foi dispensada a obrigação do pagamento de alimentos. Legenda Adriana Zanotto